Parem o vídeo e, num instante, tentem descobrir quanto é 27 mais 1. Depois, se possível, tentem descobrir quanto é 27 mais 10. Muito bem, vamos tentar resolver estes exercícios juntos. Devem ter conseguido resolver este com bastante facilidade. Se adicionarmos 1, basta que vencemos um número. Se tínhamos 27, passamos a ter 28 ao adicionarmos 1. Mas resolvem fazer este exercício para pensarmos no valor posicional dos algarismos. Aqui, no número 27, temos um 2 na casa das dezenas. Este está na casa das dezenas. E temos um 7 na casa das unidades. Podemos visualizar o número 27 como 2 dezenas. E temos aqui 2 conjuntos de 10. E 7 unidades. E temos 7 unidades aqui. Ao adicionar 1, estaremos a acrescentar apenas mais 1 unidade. Nesse caso, com quanto ficamos? Continuaremos a ter 2 dezenas. Continuaremos a ter 2 dezenas. Mas com quantas unidades ficaremos? Vejamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Ficamos, então, com 28. Isto pode não ser surpresa para vocês, mas é muito importante pensarmos em termos de valores posicionais, porque isso serve-vos-á muito útil mais lá para a frente, quando aprenderem mais matemática. Agora, vamos fazer o mesmo em relação a 27 mais 10. Já sabemos que 27 é o mesmo que 2 dezenas e 7 unidades. Mas agora, no caso do 10, o 1 não está na casa das unidades. Por isso, não representa apenas 1. Este 1 está na casa das dezenas. Portanto, temos 1 dezena e temos 0 unidades. O número 10 corresponde a um conjunto na casa das dezenas. Então, qual será o resultado desta adição? Neste caso, passamos a ter 1, 2, 3 dezenas. Passamos a ter 3 na casa das dezenas. E continuamos a ter, continuamos a ter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. 7 unidades. Reparem, aqui, ao adicionarmos uma unidade, avançámos um número na casa das unidades. Aqui, ao adicionarmos 10, ou seja, uma dezena, não adicionámos nada na casa das unidades, mas sim na casa das dezenas.